Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouquinho diferente referente a questão de conjuração rápida ou o tal do QuickerCast, ou QuickCast, né? O que acontece, galera? Aqui tem o ativar a conjuração rápida, né? Fica assim, ó. E a conjuração normal. Como vocês sabem, quando a conjuração normal, você clica na magia e você tem que apertar o botão esquerdo, daí ele vai lá e usa a magia, certo? Então assim, aqui tá a magia, você vai usar, beleza, né? Ela tem a distância, ela mostra a distância que a magia vai, que você pode tá utilizando aqui, né? Em determinado momento, certo? Só que ela é lenta pra batalha. Aí você vem aqui e ativa a conjuração rápida, mas ele vem aqui, ó. Substituir a conjuração rápida por conjuração rápida com o indicador, né? E conjurar a habilidade pressionada ao pressionar outra habilidade. Então se eu pressiono aqui W e R ao mesmo tempo, ó, não dá certo. Eu tenho que tirar, né? Porque vocês viram ali que apareceu a target, ó. Só vai dar magia se eu aperto e solto, ó. Se eu aperto e solto. Tá vendo? Ó, apertei e já soltei o botão. Se eu ficar com o botão apertado, ainda vai mostrar onde que eu quero. Isso daqui numa batalha é lento. Mas não tão lento se eu já castar rápido. Então o que eu tava percebendo aqui, galera? Que meio que tanto faz, tá? Só que assim, se o mouse já tá lá, então eu aperto isso daqui, ó. Dá rápido porque eu apertei o mesmo combo, tá? Agora, se eu clico aqui em conjuração rápida, né? Sem o indicador, cara, eu só clico e eu posso manter apertado o botão que não tem problema. Ele não trava. E geralmente acontece isso, né? Eu muitas vezes jogando, meu botão tá apertado, ó. Tá apertado ainda, ó. Meu dedo tá no teclado. E a magia continua saindo. Não precisa esperar, né? Então assim, é um modo legal, mas eu acho que deveria ter o modo conjuração rápida com indicador. E ele só indicasse onde tá indo, entendeu? Mas não necessariamente nessa ordem, porque às vezes eu quero usar a magia aqui, ó. Só que olha aqui, ó. Eu não andei, ó. Então você tem que decorar mais ou menos aonde que vai a distância, que distância você tá. Você tem que ter uma noção. Que nem a rede. Quer ver? Vou colocar um boneco inimigo aqui. Então essa é a única diferença, caras. Mas se você for rápido, você consegue castar as duas magias, mesmo com essa opção, tá? Dentro do game de mostrar o marcador, pra você ver até onde chega. Porque às vezes você pode usar aqui, ó. Tá sem marcador, ó. Então é tipo, meio que whatever. Agora, se eu já tenho a mecânica de ficar fazendo isso daqui assim, ó. De ser rápido, de fazer isso daqui assim, ó. Dá na mesma. Entendeu? Só queria ter uma noção da onde que tá vindo a magia mesmo. Então eu posso usar sim, com indicador e sem indicador, tá? Vocês vão ver que é a mesma, ó. A duração aqui, ó. Eu aperto na sequência. Eu vou apertar o WR, porque eu troco minhas skills. E, cara. Ó. Usando a mesma velocidade que eu utilizar a conjuração rápida. A única diferença é a questão que ali mostra muito sucintamente, ó. É a mesma coisa, cara. Só que às vezes você acaba deixando, né, a letra no teclado e pronto. E quando não tem a distância, você tem que adivinhar. Então às vezes acaba não pegando. Então o que eu faço? Eu aperto o A pra ver se eu mais ou menos tô na distância, né. Que eu atacaria o inimigo, né. Então vamos fazer aqui essas marcações aqui. Vamos colocar uma armadilha aqui de novo. Ó, aqui pega a minha magia. Entendeu? Ela chega até aqui, ó. Entendeu? É uma magia que vai mais longe. E a rede não chega, né. Então o que que acontece? A rede, se não me falha a memória. Ela bate no range do A, ó. Mas se eu deixo pra bater aqui, ó. Às vezes tá ali o inimigo, né. O inimigo tá aqui. Aí eu vou indo assim, coloco o mouse lá, ó. Só que é óbvio que tinha que estar com o mouse aqui, ó. Tava com o mouse aqui pra baixo. É óbvio que ela vai dar magia aqui pra baixo, né. Mas enfim, eu posso usar a minha marcação do A, ó. Eu fico aqui, pá, pá, pá. Aí o cara no bo... Entendeu? Já tá... É bom, não é bom. Enfim. A única diferença é essa da conjuração rápida pra conjuração rápida com o marcador, tá. O marcador pode ser lento porque ele aparece... Não. Se você clicou e soltou a tecla, é bom. A vantagem é que às vezes você esquece. Eu mesmo às vezes esquecia de querer usar outra magia e eu tinha tipo um delay mental em vez de combar meio que, tipo, instantaneamente. Tá ligado? Isso era uma parada muito ruim. Entendeu? Outra coisa que tá acontecendo com a Caitlyn. É assim, ó. O cara cai na armadilha. Ah, aqui não foi. Não deu certo o Belozinho. Mas aí você ataca perto dele e ela ataca... Vamos ver se eu consigo pegar ele na armadilha. Tipo, ela ataca não necessariamente atacando o personagem ali. Filho da mãe. É pra você cair na armadilha, cara. Vamos ver se ele vem aqui. Ó lá. Ó, caiu. E às vezes eu olhando pra trás aqui, né, indo pra cá e eu clico aqui rapidão, ela ainda tá pra trás e a armadilha já tá pegando. Mas eu vou tentar fazer isso daqui. Vai, cara. Outra coisa que eu também notei de leite mesmo, que mesmo eu fazendo o que eu fiz ali agora, o meu personagem, tipo, ele demora, cara. Ele dá um... sei lá se... sei lá se chega a ser um bugzinho. Ó, ele não atacou. Eu não sei se é por conta da velocidade também do... 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 da minha velocidade de ataque que tá em um... em um ali. E às vezes eu clico no A aqui e clico pra atacar, ela leva um delay. Ela tem um tempo de espaço aqui, né, ó. Só vai atacar a cada um segundo. Certo? Mas às vezes eu já fiz e cliquei, o boneco, tipo, fica assim, ó, parado. É muito estranho, cara. Tipo, se eu tô atacando aqui, ó. Né, ó. Tá aqui lá na frente, mas eu tô perto do inimigo. Cara, ela só dá um freeze, ela para de atacar do nada. Tipo, é muito estranho, cara. Ela tem o... Às vezes eu fico fazendo isso daqui, né. Eu fico fazendo isso daqui, ó. Pra manter a... a frequência de ataque. Mas é muito estranho, porque... Que nem vocês viram ali. Ela simplesmente para... de atacar e não ataca, eu quero que ela só para. Entendeu? É como se ela tivesse perdido o alvo... devido ali. Ah, aqui morri mesmo. Mas é muito estranho, velho. Sério, eu... Eu, pelo menos, o que eu tenho notado no... No LOL, cara. E não foi só com a Caitlyn. Foi com a... Deixa eu dar uma reviver aqui. É... Cadê o... Ah, cadê o reviver aqui, cara? Aqui. Por que que eu não revivi? Tá bugado, mano? Lá, tá bugado. É eu, hein? Era pra reviver. Mas, enfim. Então, eu... Só notei essa diferença. Que às vezes eu esqueço... Um... Né? E tem gente que usa esse autoconjuração. Não aprendi a usar esse autoconjuração. Infelizmente. Não... Não vi ninguém usando. Mas vou tentar... Descobrir pra que que serve. O vídeo de hoje... Era esse. Aqui, viu? Eu vou tentar kaitar ele. Mas vocês vão ver que tem algum momento que eu mesmo kaitando... Meu boneco para de bater, mano. Tipo, a Caitlyn para de bater do nada. Tá ligado? Então, eu não sei se é alguma coisa relacionada ao S. Se ela tem que chegar mais perto pra dar magia. Aqui eu vou... Aqui eu tomei stun, mano. Vou pegar ele aqui, ó. Olha lá, cara. É muito... É muito estranho. Mas ontem eu tava jogando... Não sei se vocês chegaram a acompanhar na... Na live stream do canal. Eu tava jogando e... Acho que talvez por causa do meu ataque speed. Ele que agora aumentou aqui, né? E de repente... E eu consegui matar uma tristana, assim. Tipo, eu só usei o combinho o mais rápido possível. E continuei atacando ela, cara. Tipo, então foi só magia. Foi só fazer isso daqui, ó. Deixa eu ver. Vou fazer no mínimo aqui. Foi fazer isso daqui, ó. Olha, não usou a... Não usou a armadilha. Eu cliquei pra apertar a armadilha. Ah, mas é tua internet. Então, pode ser algum bug do servidor. Pode ser algum bug do LoL. Pode ser algum bug da minha rede. Eu já arrumei aqui. Mas a ideia é fazer isso daqui, ó. Ó. Tá vendo aqui que eu dei uma magia e ainda assim o clique saiu pra cá, pro ladinho. E não saiu de novo a armadilha, cara. Muito estranho, velho. Porque eu tô colocando a armadilha. Vamos esperar vir o Vagor aqui. Eu acho que ele não vai vir aqui. Vamos usar aqui no mínimo, ó. Vou usar a rede, ó. Rede, armadilha. Ah. Aqui não deu muito certo agora, mas tudo bem. Eu fui muito lento. Tentar usar de novo. Mesmo que seja no mínimo. Aqui, ó. Opa. Tá chato, velho. Ó. Vem. Rede, armadilha. Ah. Agora foi. Agora deu certo. Tipo, não tava dando certo. Eu apertava a rede e a armadilha e já dava a porradinha. E o A e o ataque, entendeu? Pra, tipo, blum. Dá um super combão ali. Mas, enfim. Ó, o reviver não tá funcionando. Ó, reviver. Esse atendimento faz com que você ressurja na sua fonte que eu seja morto. Tô morto, ó. Não tá funcionando. Então tem uns bugs do... Do LOL. E não sei, cara. Não fazem muito sentido pra minha cabeça. Às vezes eu posso até ter errado bastante nessa noção minha. De não ter noção da distância da magia. E acaba conjurando ela errado. Mas acontece. Então eu vou tentar descobrir pra que que serve. Como é que funciona o autoconjuração. Eu tentei fazer o alt aqui. Mas, sei lá, cara. Não tá funcionando, entendeu? Não sei mesmo. Então, às vezes, compensa você usar... Compensa você usar ali... Conjuração rápida com o indicador. Pra você ter uma noção de onde você tem que atirar. Né? Porque aqui, cara, ó. Você clicou, já vai. Daí você pode continuar com o dedo em cima e não te atrapalhe, entendeu? Você continua com o dedo em cima da magia. E vai. Às vezes... É muito difícil. Mas, cara, bater na tecla assim, tipo, é bem de boa, entendeu? Ah, tá esse vagabundo aqui. Vai se ferrar. Vagabundo. Mas, às vezes, eu acho que é por conta de não ter velocidade ou, sei lá. Que não tá rolando essa parada do... Essa paradinha do... Da distância ou do delay. De eu clicar, o cara sai da range e daí, tipo... Aqui ele só para de atacar, cara. Tipo, só para de atacar, mano. É muito bizarro. Aqui, ó. Quando abre a loja, o FPS cai. Então, tipo, muito estranho também. Outra parada que acontece é quando tem jogador perto, tipo, jungle. Então, acabam acontecendo alguns bugs também. Então, eu vou reviver ele aqui. Será que dá tempo? Aqui não deu. Também não funciona. Então, assim, tem acontecido umas paradas, assim, cara, que não fazem sentido. Pelo menos para mim, nessas questões do LOL. Tipo, eu sei quando o jungle tá vindo, porque eu tenho um freeze e o FPS cai. Quando o jungle tá vindo perto, tá ligado? Outra parada que o pessoal fala da Cately também é essa. Que você pode usar a magia e dar um auto-ataque, né? Quando ela tá conjurando ou, tipo, entre a rede e a pacificadora de Piltover. Seria, tipo, aqui não vai dar. Mas eu vou simular um inimigo rapidão aqui. Simular aqui, ó. Tipo, você pode fazer isso daqui. Ó, daí sai o tiro, né? Deixa eu ver, cadê? Aqui, vamos ver, ó. Acho que não pegou o tiro da... Às vezes tem dois tiros. Tem o tiro da armadilha. Quer ver, ó. Aqui, 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 aqui. Mas não deu pra fazer do mesmo jeito. E entre a rede, entre, tipo, tacar a rede e o negócio, você consegue dar, tipo, cinco hits. Entendeu? Talvez vai dar certo. É, não deu. Ó, não saiu. Tá vendo? Não saiu a rede. Tipo, não saiu a armadilha. Tá vendo, ó. Rede, armadilha. Não vi. Aqui, demora demais pra resetar, cara. Eu quero ver se... Aí, de novo, ó. Rede, armadilha. Ó, não vai, cara. Bom. Não vi se foi, mas... Ó, tô com cinco. Vou esperar... É. Daí. Rede, armadilha. Ó, agora deu certo, ó. Deu três tapas. Entendeu? Agora saiu. Então, tipo, dá... Porque se você coloca a armadilha e já tá com a rede, uma, duas, aí vai dando normal. Tipo, ele dá dois tapas do Ben Amir, entendeu? Isso é muito estranho. Quer dizer, é muito legal, na verdade. Deixa eu tirar aqui o dano do Ben Amir, ó. Armadilha, rede. Uma. Ó. Dá os dois tapas, que é o... O Ben Amir. Tipo assim, isso é a parte mais legal da... Tipo assim, ó. Dá A e ataque. Aqui não vai dar certo. Ó. É esse daninho que vocês viram ali, que tipo, dá um daninho e daí já dá o dano normal. É bem legal, cara. Não tem como enfrentar o futuro. Então, tipo, são três ataques, ó. E a armadilha bugou debaixo aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Tem uma armadilha embaixo e não ativa, ó. Tá vendo? Então, tem uns bugs no LOL, assim, cara. Que nem eu entendo, cara. E às vezes isso não funciona no... No game em si. Mas, bom, galera. O vídeo era esse. Obrigado se vocês assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. E fui. E daí fica a critério de vocês. Se você tem um teclado bom, cara. Pode usar o conjugação rápida com o indicador. Porque você vai... Você vai clicar numa tecla e já vai clicar no outro soltando a tecla. Agora, se você tem um teclado ruim que você deixa o dedo e esquece. Cara, usa sem e aprende realmente, né. A usar mais rápido. Beleza? É isso aí. Forte abraço. Se inscreve no canal. E fui. Valeu.